Atenção, viu? A matrícula na rede municipal de Aracaju entrou em uma nova fase. Mais cedo, o secretário da Educação da Capital falou com a nossa equipe sobre o assunto. Acompanhe. A Secretaria Municipal da Educação abriu o portal de matrículas para mais de 9.800 vagas ofertadas para a população aracajuana. São vagas para a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos. Nós temos hoje a disponibilidade dessas vagas exclusivamente pelo portal de matrículas da Prefeitura de Aracaju, que é o www.aracaju.se.gov.br barra matrículas online. E nós também estamos atendendo para tirar dúvidas da população na nossa central de matrículas, através dos seguintes números. O 3179-1574, o 981575918 e o 98106-2969 pelo WhatsApp, também o 981667342, também pelo WhatsApp. Secretário, para quem ainda não veio fazer a inscrição, qual é a documentação necessária? É muito importante que as famílias fiquem atentas, que no ato da matrícula serão requeridas a data de nascimento da criança, o nome da criança, o endereço atualizado da família CONCEP e o nome da mãe, dentre outras informações que são necessárias. Mas essas são muito importantes. E por que isso é necessário que as pessoas estejam com essas informações à mão? Porque o nosso portal de matrículas, ele tem um sistema de refresh, de reload de dados a cada 10 minutos. Então, se você abre o sistema, você tem 10 minutos para efetuar a matrícula do seu filho ou da sua filha. Do contrário, você terá que começar o processo todo novamente. Então, para a gente reforçar mais uma vez, as matrículas vão até quando? As matrículas começaram hoje, 24, 25 e 26, quarta, quinta e sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde, exclusivamente pelo nosso portal de matrícula. E é importante que as famílias aracajuanas entendam que essa fase online é uma fase de reserva de vagas. Então, a família faz o pedido da vaga, essa vaga fica guardada para a família, mas é necessário até o dia 30 de janeiro que as famílias entreguem a documentação na escola. Se as documentações não forem entregues na escola, essa vaga volta para o sistema para que outra criança possa se matricular. Outra coisa também que é muito importante, Douglas, é que nós estamos ofertando para aquelas famílias que não possuem acesso à internet, nós estamos ofertando duas formas de elas fazerem a matrícula dos seus filhos. Se elas possuírem um smartphone e elas possam se dirigir a qualquer uma das nossas 79 escolas, elas cadastram-se na nossa rede e elas terão acesso ao Wi-Fi gratuito da Prefeitura de Aracaju. Se elas não têm computador em casa com acesso à internet, se elas não têm telefone, smartphone que possam se cadastrar na nossa rede Wi-Fi ou com seu pacote de dados, elas também podem ir a uma das nossas 79 escolas. Nós temos técnicos da Secretaria Municipal da Educação com computadores disponíveis para que ela possa fazer a matrícula do seu filho usando o aparelho da Secretaria. É isso, show de bola! Então fique atento aí às novas regras. Aliás, a nova fase, né, que tem regras de matrículas da Rede Municipal de Ensino.